Oi rapaziada, aqui está o Perfexal Estamos aqui, mais um dia de jogo Minas e Magnus Já deixa seu like aqui nesse vídeo Se inscreve aí no canal do BR Comenta aqui o que você quer ver aqui no canal Rolou a bola? Não, rolou não Estão só aquecendo, mais dois minutinhos pedindo pra TV E é isso Fechou? Se inscreve aí no canal Vamos ver o que vai ser nesse jogão Deixar pra vocês os melhores momentos aí Espero que curtam Estamos juntos rapaziada Vamos voltar com esse canal aqui Gostamos já dos melhores momentos do último jogo Foi Copa do Brasil, Minas e Magnus Minas venceu 4x1 Passou de fase E o Magnus já está classificado pra Libertadores Porque já é o campeão, então já tem vaga garantida E a Copa do Brasil é basicamente Pra te dar vaga Campeão e vice são os que jogam A Libertadores, já vai começar Bora! E olha só que bacana torcida Olha quem chega a torcida A gente ajuda com a gente O transporte mais quente do Brasil Boa pra todos Boa pra todos Liga da facção final 2x24 Jogo da verdade Ficou Ficou O que é isso? Ficou Jogo da face Jogo da face Vamos, Gabriel! Vamos, Gabriel! Se inscreva no canal. Atenção! Virou maçã do dia pra noite! Do dia pra noite virou maçã! Caralho! Porra! Do dia pra noite! Ele queria isso! Parabéns pra ele! Viver! Verão! Viver! Deveu-viver! Tchau! Atenção! Atenção! Soque a sinal duties! Atenção! Aplausos 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 Não Aplausos Aplausos Trocar com o capeta Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, não, não. É, o Minas ganhou as duas aqui, hein. O bagulho vai ser de verdade. Tamo junto, rapaziada. Agora é descansar. Em breve tem mais, hein. Segundinha tem bini na estrada. Volto com a informação de breve. Tamo junto.